O gigante estádio centenário em Montevideo ficou pequeno para o maior bandeirão do mundo. E que nos desculpem as outras torcidas, mas nessa Libertadores não teve combinação melhor do que o dourado e preço nessa arquibancada. Uma torcida que é grande até longe de casa. Diante de tudo isso, somos mais uma vez obrigados a subir o som para o hino da maior enxada do Uruguai. A liberdade do Senhor, que se descanse a alma de coração, que se descanse a alma de coração.